Troca! Vai! A questão do amor, mãe! A questão do amor! A questão do amor! Ei, depois a da linda do peito! A questão do amor, vamos lá! Aos cinturados possuem, Compreendem a diferente! Aos cinturados possuem, Compreendem a diferente! Aos cinturados possuem, Compreendem a diferente! Ac 틀ados possuem, Compreendem, Compreendem a locais! E assim, Jei! Santos possuem, Aos cinturados possuem, Compreendem a axitum e os cinturados possuem, O ácido tem sabor, as vezes a base é exigente Ácido de baixo, o jovem, compreende a preferência O ácido tem sabor, as vezes a base é exigente Ácido de baixo